Seguinte, lá no início dos easter eggs aqui do canal de GTA V, eu fiz um sobre a árvore rachada. A árvore rachada de Red Dead Redemption, que podia ser encontrada ou pode no GTA V. É basicamente a mesma árvore. Lógico que muitas pessoas comentaram que não tinha nada a ver, que a Rockstar Games simplesmente usou os mesmos arquivos que ela já tinha ali nos dados e por aí vai. Taxaram de easter egg Coca-Cola e que não tinha nada a ver. Eu só quero que vocês guardem essa informação. Uma das missões do GTA V Online é uma homenagem do começo ao fim à Red Dead. Red Dead, já começa com o e-mail que mandam pra você. Quem manda esse e-mail pra você começar a missão é um tal de Van Der Leand. Eu nem precisaria falar que esse é o sobrenome do Dutch, líder do grupo do Arthur e John no Red Dead 2. Junto com o e-mail do Dutch, vem anexado uma foto de mais ou menos onde você tem que ir pra achar a primeira pista. Chegando no local que você viu no e-mail, você vai encontrar a primeira pista, que se trata de uma mensagem. O tesouro acabou com a nossa família, não tá mais aqui, mandei pra outro lugar. Vocês nunca vão achá-lo, seus bostas. Rapaz, pegou pesado, hein? Depois disso, mais três pontos de interesse aparecem no mapa e cada ponto vai ter uma pista. Uma das pistas é uma pá com sangue ali do lado. A outra é um corpo que você encontra em uma caverna. E a terceira, olhem só, é uma caixa onde deveria ter uma arma, mas não tem. O interessante aqui é que a Rockstar Games colocou essa caixa onde? Embaixo da árvore rachada. Vocês realmente acreditam que essa árvore foi colocada aí aleatoriamente? A missão também, a caixinha tá aí de forma aleatória, a Rockstar simplesmente jogou uma caixa aí do nada e ela caiu bem na árvore rachada? Na minha opinião, essa árvore sempre foi um easter egg que muitos desacreditaram. Então, depois que você encontra as três pistas, o jogo te mostra a quarta e última. É lá que você vai ter que ir pra finalizar essa questzinha que faz uma referência à Red Dead. Chegando no local, você vai ver dois caras mortos ali, provavelmente os dois se mataram por causa desse tesouro. E quando você abre essa caixa, vai ter uma arma lá, que veio diretamente de Red Dead. Uma vez que você consegue essa arma, aparece uma mensagem ali no canto superior esquerdo dizendo que você tem que acertar 50 tiros no coco de alguém pra que você ganhe uma recompensa aqui no GTA e uma variação exclusiva do revólver de ação dupla lá no Red Dead Redemption 2. Acredito que no modo online, eu não fiz isso ainda, vou fazer. Esse revólver é muito lindo, dourado, todo detalhado e tem algo bem interessante. Todas as vezes que você guarda ele, existe uma animaçãozinha diferenciada, digamos assim. Galera, a One XBet é o melhor e mais confiável site de apostas esportivas. Aqui, além de torcer pro seu time do coração, você vai poder também fazer aquela fezinha aí, quem sabe, sair com uma graninha extra no bolso. Lembrando que você precisa ser maior de idade, hein? E olha só, os caras liberaram um código promocional pra todo mundo que é seguidor aqui desse canal. Usando o nosso código 1XReviews, você dobra o seu primeiro depósito lá na plataforma. Por exemplo, colocou 100, você terá 200. Galera, amanhã teremos as emoções de Armênia e Croácia, né, pelas eliminatórias da Eurocopa e também Portugal vs Luxemburgo. Corra lá, faça sua aposta e boa sorte. Dentro da vaca magra da Rockstar Games, sim, eu tô falando de GTA V, existem muitos easter eggs e referências ao universo de Red Dead. Em Sand Showers, existem duas ruas ou avenidas que fazem referências a lugares de Red Dead. A primeira é a Avenida Armadillo. Quem jogou conhece, quem não, no mínimo, ouviu falar de Armadillo. Tudo isso porque é um lugar famoso dentro do Red Dead pela doença que tem lá. Armadillo é palco de várias teorias do porquê ela tá nessa situação. Mas isso não é assunto pra esse vídeo. A segunda avenida é a Cholly Springs, que é um local bem próximo ao Armadillo, ali do lado esquerdo. Todo mundo que joga ou jogou GTA já passou por aqui nesse prédio onde tem a logo do GTA V e pensou... Olha só, um easter egg do GTA dentro do GTA, algo mais ou menos assim. Mas e se eu disser que esse V aqui, essa logo do GTA V, talvez tenha uma conexão com Red Dead 2? Bem, a princípio parece ser maluquice, mas talvez não daqui a pouco. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a logo do GTA V, símbolo máximo do game, não é original. Não, você tá falando que a Rockstar Games que boou alguém? É, de certa forma sim. A logo do GTA V foi tirada de uma nota de 5 dólares antiga. Uma nota real, ela realmente existiu. Bem, a esse ponto sabemos que a logo do GTA não é original. Mas aí você me pergunta o que que Red Dead tem a ver com isso? E é agora que entra a parte mais interessante da parada. A nota de 5 dólares de onde saiu a logo do GTA V é do ano de 1899. A essa altura, alguns já sabem onde eu quero e vou chegar. 1899, por coincidência ou não, é o ano que Red Dead Redemption 2 se passa. Agora eu pergunto pra vocês, e aí, esse easter egg é Coca-Cola, é viagem minha ou faz sentido? A Rockstar realmente pode ter pensado em tudo e conectado as coisas muito antes do Red Dead ser lançado? Bem, eu não vou mentir não, eu acho que sim. Eu acho que isso aí provavelmente é algo que a Rockstar Games faria e fez. Mas e vocês? Comentem. Em Sanctuaries, perto da casa do Trevor, você encontra dentro de um bar mais uma homenagem à Red Dead. Eu não vou dizer nem que é uma referência e tal, porque aqui de fato é uma homenagem. Em uma das paredes dentro do bar, você vai encontrar algumas placas. Tem ali Best of Show de 2008, Best of Show de 2010. O foco aqui é Red Dead, então Best of Show de 2010 é uma homenagem à Red Dead, por, naquele ano, o jogo ter sido o GOT. Uma bela homenagem da Rockstar Games ao GOT de 2010. E deveria ter sido em 2018, porque ali foi o maior roubo da história da humanidade. Caso tenha ficado curioso, 2008 é uma homenagem à GTA 4, que foi o GOT desse ano. Quem joga GTA Online tá ligado que uma das coisas que você pode ter como propriedade é um fliperama. E no mesmo você pode colocar algumas coisas, e entre elas, a Madame Nazar. A presença da Madame Nazar aí já é algo legal, porque ela é do universo de Red Dead, ela existe lá. Inclusive, quem joga online sabe que ela é um personagem essencial pra novos jogadores. Aqui no GTA, digamos que ela se trata de um brinquedo, e todas as vezes que você coloca uma moeda ali, ela fala alguma coisa bem viajada. Porém, por mais esquisito que seja as coisas que ela fala, sempre é uma referência a alguma coisa do universo do GTA, ou até mesmo do Red Dead. Escutem o que ela vai falar aqui, e vamos ver se vocês conseguem entender o que ela quis dizer, ou do que ela tá falando. Galera, isso aqui é sensacional. E pra quem não entendeu, bora lá. Ela fala de vários carros em uma sala branca. A sala branca, logicamente, é a garagem do GTA Online. E os vários carros que ela vê, e logo depois cita, não, 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 são todos o mesmo carro. É uma referência a glitz que jogadores fazem pra multiplicar o mesmo veículo. Olha só como a Rockstar é foda. Sobre os pássaros cantando, é uma referência a ela mesmo, no Red Dead Online. Aqui, lógico que ela tá falando do Stranger Man, que é uma figura que aparece, conversa com o protagonista no Red Dead 1. No 2, ele até aparece, mas como easter egg. É no 1 que ele dá as caras, inclusive tem algumas missões que você tem que fazer pra ele. Outra coisa que ela pode falar é uma sequência de números. Uma coisa interessante é que se você anotar todos os números que ela fala e ligar, a Madame Nazar atende. Depois disso, se você voltar no fliperama e interagir com ela mais uma vez, vai receber uma camisa dela de brinde. Bem legal esse easter egg, né? Porém, tem mais. Ele tem uma ligação com o Red Dead Redemption 2. A sequência de 6 números que a Nazar fala aqui, são os mesmos 6 números que a Gertrude, aquela garota que tá presa no Red Dead, fala. São os primeiros que acabam saindo da boca dela. 1, 2, 3, 7, 6, 4, 3, 7, 6, 4, 3, 7, 6, 4. Bacana nessa conexão. E sobre a garota do Red Dead, tem todo um mistério em cima dela que foi concluído. Porém, eu nunca mostrei aqui no canal e talvez eu faça um vídeo só sobre isso. E ainda pegando o gancho na Madame Nazar, recentemente eu fiz um vídeo sobre easter egg e segredos do Red Dead 2. Assista, esse vídeo tá muito bacana. E lá eu mostrei que um ponto do Red Dead 2, tem ali uma parte do circo de carros que meio que tombaram. Lá tem uma referência incrível ao Bully, insisto, assista aquele vídeo que tá muito foda. E o que eu não mostrei lá é que nessas coisas que caíram, existe uma espécie de Madame Nazar do Red Dead. E eu não tô falando da original não, da mulher. E sim ao... Ah, vocês vão ver aí. A diferença aqui é que ela se chama Madame Irene. E deveria fazer a mesma coisa que a Nazar no GTA V. Porém, não dá pra colocar moedas porque tá quebrada. Mas, se você arriscar um soco na máquina, olha só. Bem, se você jogou Red Dead 1 e 2, você tá ligado que o que essa boneca falou vai de encontro com a história do game. Incrível. Na casa do Franklin existem vários livros e um deles é especial porque leva o nome de Red Dead. Mais da hora do que o nome do livro é quem escreveu ele. Jota Marston. E por mais que não esteja escrito ali, esse Jota provavelmente é de Jack Marston, que é o filho do John. E esse easter egg fica mais legal pra quem jogou Red Dead 1 e 2. Por quê? Lá a gente descobre que o Jack é viciado em ler livros. E isso rende alguns diálogos bem legais entre ele e o pai. O que é o livro, garoto? Nada, senhor. O que é isso? É um aventureiro, senhor. Um, eu saímos no oeste e conta essa história incrível de como as pessoas mataram os Reddins e como esse homem, esse homem, esse homem, o homem que matou o pai. Eu estou feliz que você gostou. Eu acho que talvez seja um pouco mais dramático. Então, vamos, vamos. Você pode ver eu me engordar por algum tipo de gigantesco. Acredito que vocês concordem comigo que o que não falta é história pro Jack escrever um livro. Provavelmente ele escreveu aquele ali. Durante a missão, a garotinha do papai, se você for bem atento, vai notar que um dos NPCs ali que tá trampando como vendedor, usa uma camisa vermelha do John. Estou estressando na minha vida. É só começar um pouco mais de bebê, por favor, mamãe. Tchau. Galera, olhem as mãos desse NPC, tá doido? E acreditem, essa é a versão do Play 5 melhorada. Bem, eu não sei se alguém ficou até o final, até porque são quase 15 minutos de vídeo, mas se tem alguém aqui, a única coisa que eu posso fazer é agradecer do fundo do meu coração. A você que é novato aqui, ou é macaco velho, a você que deixa o like, cara, vocês ajudam demais. O meu muito obrigado, beleza? Se quiser trocar uma ideia comigo, Instagram é o melhor lugar, eu tô respondendo a maioria das pessoas por lá. Então, Daniel Reviews Instagram, segue nós, por favor. Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até.